O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então os fariseus disseram, o teu testemunho não vale, porque está dando o testemunho de ti mesmo. Jesus respondeu. Ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é válido, porque sei de onde venho e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós jogais segundo a carne. Eu não julgo a ninguém. E se eu julgo, o meu julgamento é verdadeiro, porque não estou só, mas comigo está o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Ora, eu dou testemunho de mim mesmo, e também o Pai que me enviou, dá testemunho de mim. Perguntaram então, onde está o teu Pai? Jesus respondeu. Vós não conheceis nem a mim, nem o meu Pai. Se me conheceis, conhecereis também o meu Pai. Jesus disse essas coisas, enquanto estava ensinando no templo, perto da sala do tesouro. E ninguém o prendeu, porque a hora dele ainda não havia chegado. Palavra da salvação. Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, nós entramos na penúltima semana, próximo já da Semana Santa, ou como nós poderíamos nos preparar melhor, como o tempo da paixão. A quaresma é dividida na primeira parte, como a conversão, e a segunda parte, a quinta semana e a semana propriamente dito da Semana Santa, é o tempo da paixão. E por nós estarmos lendo o Evangelho, estamos no ano C, o Evangelho que era da Adútera, que é lido no ano A e no ano B, no ano C, muda-se, porque esse Evangelho foi lido ontem, da mulher Adútera, Evangelho de São João, capítulo 8, versículo de 1 a 11. E no ano C, então, nós, quando cai, como nós já lemos o Evangelho da Adútera, nós lemos, como hoje, o Evangelho que Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Mas antes de falar propriamente do Evangelho, só para título de conhecimento, hoje nós também celebramos o batismo de Santa Teresa de Ávila, a festa do batismo de uma grande santa da Igreja. E isto é para nós, para nós suplicarmos a intercessão desta grande santa, como também a festa do falecimento de São Francisco Marto. Então, nós vamos meditar um pouco sobre este Evangelho que Jesus, o capítulo 8, que Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Uma das coisas que nós observamos no Evangelho de São João, é que Jesus, ele está querendo se revelar às pessoas, aos fariseus. Quando Jesus, ele vai se revelando, ele propriamente vai colocando, de fato, falando, eu sou. E são seis fórmulas, seis formas que nós encontraremos no Evangelho de São João, dizendo, Jesus propriamente dizendo, falando, eu sou. Entendemos que, quando Jesus fala, não é um eu do nada, é um eu criador, é um eu redentor. Eu sou aquele que sou. E são seis, pelo menos que o padre lembra, no Evangelho de São João. Então, Jesus, ele está se revelando às pessoas, aos fariseus. E, por incrível que pareça, Jesus quer se revelar a nós. Quando ele fala, eu sou, ele quer se revelar a nós. Então, hoje nós escutamos, eu sou a luz do mundo, mas também, no Evangelho de São João tem, eu sou o pão da vida, que nós escutaremos na Páscoa. Eu sou a porta das ovelhas, eu sou a ressurreição, eu sou o caminho, eu sou a videira verdadeira. Jesus, ele vai se revelando. Todo o Antigo Testamento, era uma preparação para a revelação definitiva do Pai, que é Jesus. Então, Jesus, ele está querendo se revelar, só que os fariseus não estão entendendo o que Jesus está querendo fazer. Jesus fala, eu sou, e os fariseus começam a falar, o seu testemunho não é válido, não. Se nós lembrarmos, quinta-feira, foi o Evangelho de São João, capítulo quinto, Jesus fala, o meu testemunho é verdadeiro, porque o meu testemunho não sou eu somente que dou o testemunho, mas é as obras, as minhas obras, a escritura, o Pai e o Batista, dá um testemunho de mim. Só que os fariseus não compreendem, ou melhor, não querem aceitar o verdadeiro testemunho de Jesus. E quando Jesus vai falar, eu sou a luz do mundo, ele está querendo revelar para aqueles homens, que sem ele, a vida deles não vão ter sentido. Então, vamos aprofundar um pouco mais, nessa revelação de Jesus. Eu sou a luz do mundo. O que significa, para nós, ou melhor, o que significa Jesus dizer, eu sou a luz do mundo? Jesus, ele não é o sol, que hoje nós temos aqui. O sol, ele é uma criatura de Deus. Ele ilumina? Ilumina. Ele aquece? Aquece. Mas ele não é o sol, que nos ilumina e nos aquece, tão carinhosamente em Cuiabá. Essa luz que Jesus está falando, que ele é, é a luz do mundo, não é o sol, porque uma hora o sol está aqui, se você procurar lá no Japão, não vai estar sol, não vai ter luz. Mas, esta luz criadora, que ele fala, eu sou a luz do mundo. Sombeda, vai dizer que Jesus não fala, eu sou a luz dos anjos, eu sou a luz, das criaturas, eu sou a luz do mundo. e essa luz veio para iluminar a escuridão das nossas trevas. É assim que Sombeda vai dizer, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. Então, Jesus, que está com o discurso, falando, eu sou a luz do mundo, eu sou aquele que dou sentido à sua vida, eu sou aquele que coloco, ilumino a sua inteligência e, de fato, vou iluminando os seus passos, os fariseus, que vê o que ele está falando, não entende nada. E, por incrível que pareça, não só os fariseus, muitos de nós, católicos, escutamos Jesus, mas, não concebemos, não assentimos ali, com a palavra dele. lembra, quando Jesus fala, não é uma palavra meramente, somente pronunciada, é uma palavra criadora, redentora. Eu sou a luz do mundo. Eu vim para iluminar as trevas da sua escuridão. Eu vim para iluminar a sua vida. só que, no mundo, ou melhor, o mundo, não quer viver na luz. O mundo gosta de viver em uma certa escuridão. E nós poderíamos pensar na questão da escuridão de três modos. quem já andou em uma certa escuridão física, né, que não consegue enxergar o que está na sua frente, é uma coisa horrível. É uma coisa angustiante. Você não sabe qual é o próximo passo que você pode dar e vai ter um buraco e você cair. Você não sabe o que vai ter na sua frente e você vai tacar a sua testa. Tanto que, quando andamos na escuridão, se nós não estamos habituados àquele local, nós andamos tateando as coisas. Porque senão, vale testa, vale dedo tacado nas quinas. Mas não é somente esta escuridão. Como o padre falou, nós poderíamos pensar e meditar que existe três tipos de escuridão que nós podemos passar. a primeira escuridão é a escuridão da vida pecaminosa de não ter a luz de Cristo. Na vigília pascal, nós entraremos, o padre entra com o sírio e vai dizer eis a luz de Cristo. É esta luz que esta primeira escuridão não quer aceitar. uma escuridão pecaminosa. As pessoas não querem aceitar Cristo porque não querem ser iluminadas por Ele. Porque uma vez iluminadas por Ele, vai reconhecer o pecado, vai reconhecer a miséria que eles são. E uma vez reconhecendo, é necessário ter uma mudança de vida. por isso, as mulheres, as feministas, quando vão, quando colocam uns discursos falando que tem os direitos e isso e aquilo, elas não querem aceitar que a lei, a mulher, tem uma certa dignidade, mas elas começam a distorcer os fatos. Por quê? Porque não está iluminada pela luz de Cristo. A questão de uma sexualidade depravada, quando nós olhamos para a sexualidade, a sexualidade foi algo criado por Deus, é algo bom, mas tem que ser ordenado. Quando não é ordenado, é algo ruim, é pecaminoso, é viver numa escuridão, e uma escuridão sem sentido. O casamento, o celibato, é iluminado, tem que ser iluminado pela luz de Cristo, porque senão é um tormento viver o celibato, porque senão vai ser um tormento viver o casamento. Iluminados por Cristo, eu sei a finalidade daquilo. Então, essa primeira escuridão, que creio que a maioria, pelo menos, está tentando lutar para não ficar nela, para suplicar, Senhor, eu quero ser iluminado por ti. O Senhor diz no Evangelho, eu sou a luz do mundo, e eu quero seguir esta luz. O Senhor vai dizer, eu sou o caminho, e eu quero seguir o seu caminho. Eu não quero seguir os meus afetos, que aí nós vamos ver o segundo tipo de escuridão, que é a escuridão de uma vida tíbia, fria, sem graça, morna. E aí, se nós colocarmos 99,9%, estamos nós nesta escuridão. Uma hora, vê a luz, foge da luz, como o bicho do mato, né, que tem medo do que é a luz, do que a luz pode fazer. O bicho do mato, que quando vê ali a luz, se esconde, porque ele tem medo de reconhecer, tem medo do que é a luz. E esta é a escuridão que nós precisamos lutar, pedindo de fato, Senhor, dai-me a graça de ser iluminado por Ti, dai-me a graça de lutar contra os meus pecados. Nós estamos na segunda, né, na segunda parte do tempo da quaresma, o tempo da paixão. Senhor, eu quero ser iluminado por Ti, eu quero ver a Tua entrega na cruz e também quero me entregar com o Senhor na cruz. Eu quero olhar para o meu matrimônio e falar, Senhor, eu gosto, ou melhor, Senhor, eu aceito e quero me entregar e quero ser fiel. Senhor, eu quero ser fiel na minha vida de oração. eu não quero ficar ali titubeando. Uma hora reza, outra hora não reza. Uma hora está tão fervorosa, está tão fervoroso, no outro dia não quer nem rezar. Senhor, eu quero ser iluminado pela Tua luz e não pela luz do celular. Por incrível que pareça, tem muitos de nós que a última luz que vê antes de dormir é a luz do celular. Nós que não temos uma vida religiosa, não moramos em nenhum claustro, nenhum convento, mas a última luz que nós deveríamos ver era a luz da vela. Aqueles que vivem uma vida religiosa, a última luz que tem capacidade para estar próximo do sacrário, a última luz que deveria ver antes de dormir era a luz do sacrário. Mas quantas e quantas vezes nós vamos nos adormecendo vendo a luz do celular. Isso estou supondo que estão vendo coisas boas, porque às vezes pode ser até algo pecaminoso. vejam que esta segunda luz, esta segunda escuridão, é a escuridão que mais está nos rodeando. E nós temos que suplicar a Deus, Senhor, aí minha graça, eu não quero viver nesta escuridão. Eu já passei mais da metade da quaresma lutando, e eu não quero morrer na praia, eu quero continuar lutando, eu quero mudar, eu quero caminhar contigo, eu quero ser um grande santo, eu quero ser uma grande santa, porque aí nós vamos passar pela terceira escuridão, que aí o padre pode colocar a mão no fogo, e pensar de fato que aqui ainda não tem ninguém que está nessa escuridão, que é ali a uma escuridão purificadora que passou Santa Tereza de Calcutá, que vai ser a questão da purificação dos sentidos, a purificação, a primeira, a purificação dos sentidos, é a via purgativa que nós passamos, penitência, penitência, conversão, conversão, penitência, jejum, mortificação, que nós estamos trilhando este caminho, uma vez passando da via purgativa para iluminativa, que a graça de Deus vai iluminando de fato a nossa inteligência, nós passamos pela primeira escuridão, a escuridão dos afetos, para chegar à última escuridão, a purificação dos sentidos, para vocês ter uma noção do que é, a purificação, essa noite escura dos sentidos, eu gostaria de ler o relato de Santa Teresa de Calcutá, aquela santa que tem as cartas delas, intitulado Venha, seja minha luz, ela de fato viveu uma escuridão na sua alma, não é esse ciricutico que você quer ter quando você reza, é uma ausência e não é uma ausência pecaminosa de Deus, não é uma ausência tíbia, fria de Deus, Deus purificou a alma daquela mulher, ao ponto de ela não ter ali a capacidade de sentir mais Deus, tanto que é angustiante, ela mesma vai dizer, vou ler, é bem curtinho que ela vai dizer uma das suas cartas, agora padre, desde 49 aos 50, essa terrível sensação de perda, esta escuridão indivisível, esta solidão, esta ânsia permanente por Deus, que provoca esta dor no mais profundo do meu coração, a escuridão é tal, que realmente não vejo nada, ela não via Deus, isso daqui não é algo que eu não vejo Deus por causa dos meus pecados, ela era uma mulher que reza, que rezava, que fazia adoração, que fazia caridade, que fazia mortificações, mas aqui é o processo de purificação do espírito, nem com a mente, nem com a razão, o lugar de Deus na minha alma, é um espaço vazio, não há Deus em mim, quando a dor e a ânsia é tão grande, só anseio e anseio por Deus, e é então que sinto que Ele não me quer, que Ele não está ali, Deus não me quer, às vezes apenas ouço o meu próprio coração gritar, meu Deus, e não sei mais nada, a tortura e a dor eu não sei explicar, vejam de que da escuridão pecaminosa que nós já saímos, e se você ainda não saiu, saia pelo amor de Deus, porque você não é chamado para viver na escuridão, você é filho da luz, e a luz de Cristo que vai dar sentido a sua vida, é a luz de Cristo que dá sentido para a sua existência, sem a luz dele, não tem sentido viver, sem a luz de Cristo, não tem gosto viver, não tem gosto se mortificar, não tem gosto se casar, ser padre, ser irmã, vir na igreja, se confessar, viver uma vida, a lei, austéria, sem a luz de Cristo, vamos viver na escuridão do mundo de fato, mas, nós não somos chamados a viver nessa escuridão, como Santa Tereza de Calcutá, supliquemos, vem Senhor, vem ser a minha luz, e eu só quero o Senhor como a minha luz, que Santa Tereza, de Ávila, como Santa Tereza de Calcutá, interceda por nós, e nos ajude no caminho de conversão, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.